Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Previsão para março de 2017. Definitivamente, março não é o mês certo para tirar conclusões precipitadas. Embora os leões sejam dominantes e felizes quando as coisas estão moldadas de acordo com a sua visão, desta vez você vai tropeçar em grandes problemas e vai ter que recuar. Apesar da cuidadosamente todos os prós contra, não se apressar em qualquer decisão. Se tem estado sozinha há muito tempo, pode ser difícil habituar a relações de novo. Estava habituando a sua paz em algum tipo de sistema, mas dentro em breve descobrirá que vale a pena. Talvez tenha procurado a atenção do seu patrão há muito tempo, mas eventualmente descobrirá que não vale a pena. A sua vida precisa de ordem agora. Faça um plano de alguns dias à frente e tente mantê-lo. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! Tchau! 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 Obrigado.